Eu estava internado, mas depois eu caí na real e preferi ser ajudado. O outro 21 anos, desde os 15, usava as mesmas drogas e tenta se curar do vício. Os dois concordam que o dependente químico não é capaz de administrar sozinho a própria vida. Realmente ela é incapaz de tudo, entendeu? É o certo é tirar o direito dela para ela cair em si. A suspensão dos direitos civis já é uma realidade entre os dependentes químicos. Basta um laudo médico que declare a pessoa incapaz. Mas a medida agora faz parte do novo Código Civil e tem a aprovação dos psiquiatras. Imagine que um pode vender coisas de si mesmo que depois vai fazer falta na sua própria vida. Então a nossa ideia é que talvez essa lei possa proteger, suspendendo temporariamente os direitos civis, de uma pessoa que está sofrendo de uma doença que tem que ser tratada e controlada. No novo Código, a suspensão dos direitos civis passa a ter um caráter mais social. O responsável pelos bens do dependente fica também obrigado a fornecer tratamento para que ele se livre do vício. Essa será uma das obrigações principais do curador e não mais, unicamente administrar o patrimônio do incapaz. Promotor pede 200 anos de cadeia para os assassinos de seis empresários portugueses. A chacina aconteceu no Ceará em agosto do ano passado. Os portugueses foram enterrados vivos na Praia do Futuro, em Fortaleza. O julgamento dos assassinos pode começar na semana que vem. Os motoristas brasileiros já sabem, usar cinto de segurança é uma questão de vida ou morte. O problema é convencer os passageiros... O sul... O sul...